De volta com a nossa semana de carreiras e empregabilidade aqui do colégio e da faculdade SATIC, a gente vai falar agora com o representante da empresa AGPR5, ele já está aqui com a gente, é o Felipe Piuco, ele que é gestor de desenvolvimento de softwares e automação. Felipe, muito boa tarde, obrigado pela participação aqui no nosso evento. Boa tarde, eu vou acharar Felipe, tá vendo? Boa tarde a todos, boa tarde. Legal, antes de a gente começar o nosso bate-papo então com o Felipe, eu vou chamar um vídeo institucional para a gente saber e conhecer um pouquinho mais sobre a empresa. Legal, antes de a gente começar o nosso bate-papo. Legal, antes de a gente começar o nosso bate-papo. Legal, antes de a gente começar o nosso bate-papo. Legal, antes de a gente começar o nosso bate-papo. Legal, antes de a gente começar o nosso bate-papo. Essa foi então a apresentação da AGPR5 e antes de a gente começar a conversar com o Felipe, que está aqui com a gente falando para falar sobre a empresa, eu lembro que a gente está ao vivo no nosso canal do Satic Mídias no nosso canal do Satic Mídias no YouTube, então se você tiver perguntas ou quiser interagir com a gente é só mandar um comentário lá que a gente vai passar aqui para o nosso convidado. Felipe, então para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você explicar para os nossos espectadores quem é a AGPR5, quem é a AGPR5, em que ramo atua? Bom, a AGPR5 é uma empresa natural de Criciúma, fundada aproximadamente no ano 2000, estamos completando aí 20 anos de história, agora completamos em 19 de fevereiro desse ano. É uma empresa que nasceu no ramo de automação e sistemas e ampliou suas áreas de atuação para a área de infraestrutura, instalações e projetos elétricos, indústria mecânica, indústria de quadros elétricos e também construção civil. Fizemos basicamente um projeto turn-in-key para os nossos clientes. Antes de falar um pouco mais das áreas, então, é bom a gente falar da missão da empresa, que é reimaginar com engenhosidade, transformando conhecimento em soluções de tecnologia para a indústria, indústria 4.0 também, de forma a propiciar os requisitos básicos das pessoas, que é alimento, saúde, educação e conforto. Então com esses quatro pilares a gente consegue definir a área de atuação da empresa. Na parte de alimento, a gente atua muito fortemente na área de agronegócio. Então fábricas de nutrição animal, que são as fábricas de ações, temos aqui JBS de São Luís, que é um cliente nosso. Fábricas de margarina, recebimento e processamento de grãos, soja, milho e algodão, entre diversos alimentos. Na parte de conforto, infraestrutura de terminais portuários, shoppings, aeroportos. Na parte de saúde, também infraestrutura com painéis para alimentação de tomógrafos e infraestruturas em geral de ambientes hospitalares. E na parte de educação, a gente tem internamente na empresa uma estrutura montada para capacitar tanto os nossos clientes internos, os nossos próprios colaboradores, quanto os nossos clientes externos, no nosso software, no nosso MES, no nosso produto, como também em ferramentas que englobam todo o controle de automação da fábrica. Bacana, bacana. E quem são os colaboradores que vocês buscam? Quem são os candidatos que podem se destacar ao tentar uma vaga com vocês? Então, o que a gente busca hoje num colaborador, um estagiário, uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho? Basicamente, comprometimento, vontade de aprender, certo? Porque a GPS 5 tem uma cultura de criar os seus colaboradores. Então, normalmente, a gente pega esse colaborador que está entrando no mercado de trabalho e capacita-se da melhor forma possível nas nossas ferramentas de trabalho e nas ferramentas com mercado de trabalho que a gente atua, costuma utilizar. Então, basicamente, a pessoa tem que ter comprometimento, vontade de aprender, que é o mínimo que um estagiário precisaria, ou uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho precisa demonstrar para trabalhar na GPS 5 e fazer parte da equipe. E a GPS 5 é uma forte parceira nossa aqui, né, Fabiano? Sim, sem dúvida. Desde sempre, a GPS 5 tem sempre, além de participar de todas as edições da feira da empregabilidade, tem sempre nos mandado vagas aqui, né, de estágio, emprego. A gente tem sempre, na medida do possível, tentado atender essa demanda, né. Então, é uma parceira da gente, né. O setor de estágio está sempre em contato com a GPS 5. É uma empresa relativamente jovem, né, Felipe? 20 anos, né, a gente vê a curva ascendente, né, cresceu assim de uma forma exponencial, né. É uma empresa referência que a gente tem muito orgulho de dizer que é nossa aqui da nossa região, né. Tem atua nos segmentos de automação, de software mecânica, máquinas, robótica, mecatrônica, olha o... É uma boa gama de... Atende, eu listei aqui, né, fiz uma breve pesquisa, listei aqui as áreas que ela atende, de agroindústria, rações, alimentos, infraestrutura, smart city, naval e cabotagem, química, petróleo... É enorme aqui, né. O que me faz isso pensar que vocês têm, além de atuar em várias áreas de conhecimento, do conhecimento... Você deve ter, como eu posso dizer, um processo fabril bastante complexo, né. E tem que ser bastante dinâmico para vocês estarem... É esse produto, agora é aquele, é aquele outro... Tem que ter um dinamismo, o que, ao meu ver, tu vai confirmar ou não, que demanda de profissionais qualificados, que tenham conhecimentos específicos em diversas áreas. Correto. Certo? Sim. Então, no momento da contratação, o candidato ter uma titulação, ter um curso técnico, um curso superior, ter outros cursos que agreguem na sua carreira, na profissão que ele escolheu, isso faz diferença na hora da contratação e, é claro, contribui no processo e nos resultados da empresa, no teu ver? Contribui, sim. Acho que todo novo colaborador, se tiver uma formação inicial, isso é positivo. A gente procura sempre trazer pessoas com, pelo menos, nível técnico ou um curso de aprendizagem, algo nesse sentido. Mas a gente também tem... A gente investe fortemente em treinar esses colaboradores. Então, eu vou dar um exemplo da minha formação, eu sou técnico eletromecânico aqui da Sática. Comecei na parte de instalação de campo, vim para a área de assistência técnica, hoje estou trabalhando na área de desenvolvimento. Então, trabalhei em algumas áreas e fui sendo capacitado pela empresa ao longo desses anos. Hoje eu curso com engenharia da computação aqui na Sática. Então, acabei fazendo uma boa curva na minha formação inicial. Ah, que legal. A gente não exige, mas a gente procura sempre pegar, pelo menos, técnicos, mas a gente também investe em capacitação dos colaboradores. Então, vou dar um outro exemplo que, às vezes, se tornou um pouco engraçado. A gente contratou um técnico agrícola uma vez e ele se tornou um dos melhores desenvolvedores de software da empresa. Olha só. Então, a gente procura ver a pessoa, tem a formação, mas também ver muita pessoa e o desempenho dela, a vontade dela de aprender. Isso faz bastante diferença. É importante ter esse olhar, né? Quer dizer, é uma empresa que dá oportunidades, né? Exato. Percebeu esse talento e deu oportunidade para que ele crescesse nessa área. Além do conhecimento técnico, é importante também demonstrar, então, essa vontade de crescer, essa vontade de aprender. Vocês identificam isso e aí, depois que vocês identificam, essa pessoa, ela pode construir uma carreira lá dentro da empresa? Com certeza. A pessoa demonstrar essa vontade é o básico para que ela possa crescer, né? Muitas vezes a gente consegue identificar uma característica, uma boa evolução, mas dentro de uma grande equipe, muitas vezes, tem alguém escondido, que é um prodígio, uma pessoa que vai se tornar um bom colaborador e ele tem que fazer de alguma forma fazer essa sua desenvoltura aparecer para a gente, né? Claro. E com certeza ele tem chance de crescimento, certo? Eu dou o meu exemplo de novo que comecei na parte de campo, fui passando nas áreas, nas outras demais áreas da empresa e cheguei na parte de desenvolvimento, certo? Que é a área, vamos dizer assim, que tem mais, é, um ambiente de maior tecnologia e tudo mais. Legal. Bacana. E, Felipe, como é que ficou essa situação da contratação e da busca de novos funcionários nesse momento de pandemia? Restringiu as vagas? Como é que ficou isso? Então, a IGP-R5, ela seguiu um pouco no caminho contrário de algumas empresas. Em março, nós participamos de um programa da SATIC, onde a gente pegou alguns estagiários, investiu em alguns colaboradores que foram treinados pela SATIC, né? E nós pegamos em torno de sete a oito estagiários na época. Durante a pandemia, a grande chance era de nós desligarmos os estagiários, mas a gente preferiu investir e acreditar na retomada do mercado. Então, hoje nós temos por volta de sete a oito estagiários que foram treinados ao longo de seis meses prontos para nos ajudar nos novos desafios e nos novos projetos que estão entrando agora após meio pandemia, né? Estamos quase do meio para frente aí. Então, assim, a IGP-R5 tem investido bastante em contratações. Ela não pisou no freio, assim, nessa questão de contratações. Até porque o mercado de agronegócio está bastante aquecido no Brasil. Ah, legal. Se manteve forte e saudável durante esse período, né? Não, é interessante. A gente tem percebido, Felipe, assim, que seja pelos noticiários, seja pelos indicadores que nós temos aqui no departamento de estágio, ou seja, dialogando com as empresas mesmo, né? Que existe uma demanda de mão de obra qualificada. Exato. Na contramão do que se fala sobre desemprego, etc. Essa é uma dor também da IGP-R5? Vocês têm sentido essa falta também? Sim. Nós temos muita dificuldade de captação de colaboradores. Então, por isso, a gente deixou para trás a exigência de grandes talentos, em conhecimento e experiência e optou já há alguns anos de formar os seus colaboradores. Então, a gente faz uma seleção para tentar identificar os melhores perfis de colaboradores, como a gente comentou anteriormente, e investe na capacitação. Porque a gente viu que essa é a melhor forma de a gente captar e formar os profissionais para a própria IGP-R5. A gente pode dizer, então, até para quem nos assiste, que não só os nossos alunos, né? A gente está sendo transmitido aqui pelo YouTube da SATIC, está aberto, várias pessoas estão nos assistindo, que é uma oportunidade, então, de você se colocar, se colocar bem, se você tiver uma formação técnica superior, mas, enfim, tiver uma formação, se especializar em uma área. Correto. Sim. Importante. A questão do segundo idioma é importante para vocês também? Como é que é a situação? Então, a IGP-R5, ela tem algumas atuações internacionais, a gente já tem clientes na América do Sul, temos clientes e parceiros europeus. Então, sim, a segunda língua, hoje, ela é importante em vários segmentos, principalmente na área de tecnologia. Nem tanto, às vezes, para se comunicar com clientes externos ou algo do tipo, mas a própria tecnologia hoje, na parte de programação, ela é basicamente em inglês. Então, para ti, muitas vezes, ter uma boa pesquisa de material e tudo mais, precisa saber uma língua inglesa. Aqui na América do Sul, é importante o espanhol. Então, a maioria dos países falam espanhol. Então, com certeza, a segunda língua, ela é muito importante para a nossa área. Ela não é uma desclassificação para um colaborador, mas se ele tiver essa segunda língua, vai ser um diferencial muito importante. Certo. Legal. Uma coisa que a gente procura sempre trabalhar aqui com os nossos alunos é o senso de empreendedorismo. Empreender, seja empreender na atividade que tu desenvolve como colaborador de uma empresa, ou seja, como montar a sua empresa. Mas, enfim, o termo empreender na sua ampla, seu amplo significado. Pelo que a gente percebeu aqui da GPR5, pelo que tu relatou aqui, alguém que tem essa focação ou tem esse tipo de iniciativa de empreender dentro da sua atividade, tem uma possibilidade de crescimento grande dentro da empresa, então? Com certeza. A gente tem, sim, uma ampla gama de atuações. Então, a gente tem um setor que está em meio ao seu desenvolvimento, que é o nosso setor de inovação. Então, é o setor propício a essa questão de empreendedorismo, né? Criar novas ideias, apresentar soluções ao mercado. Então, com certeza, uma pessoa que tem no seu sangue empreendedorismo vai ter uma grande carreira, vamos dizer assim, dentro da nossa companhia. Essa questão da inovação, da pessoa chegar com novas ideias, vai fazer com que ela se destaque lá dentro da empresa de vocês? Ela vai ser uma pessoa bem vista, provavelmente, certo? Mas a nova ideia, por si só, ela hoje existe muito no mercado, né? Então, a pessoa tem que embasar um pouco a ideia dela. Novas ideias a gente tem todos os dias, mas pelo menos a pessoa tem que, de uma forma empreendedora, trazer alguns dados mais concretos, trazer uma ideia um pouco mais firme para que a gente possa seguir com ela, né? De qualquer forma, a empresa está aberta a escutar e, né, ele ser viável ou não colocar esse projeto adiante, né? Com certeza. Legal, legal. E, Felipe, de que forma que a empresa de vocês, ela incentiva os funcionários, os colaboradores a crescerem lá dentro da empresa? Quais os diferenciais que vocês oferecem para os funcionários de vocês? Então, a empresa, ela tem, por si só, uma infraestrutura muito grande, um ambiente de convivência muito agradável dentro da nossa região. Temos alguns convênios, SES e outras companhias financeiras da região, que após o período de efetivação, o colaborador tem esse acesso. A gente tem o destaque do colaborador do mês, né? Então, por setor, a gente vai premiando esses colaboradores. E temos alguns outros tipos de reconhecimento aí. A gente hoje já ganhou alguns prêmios no Great Place to Work, né? Fomos o terceiro aí na região, há alguns anos atrás. Então, a GPS 5 é uma empresa, assim, chamativa. Eu, quando conheci a empresa... As empresas, às vezes, os funcionários acabam meio desmotivados, meio, assim, em perspectiva. Esses diferenciais que vocês oferecem, eles fazem com que o funcionário atue melhor e se sinta mais motivado? Então, eu acredito que sim. A empresa é uma empresa transparente. Nesses momentos de crise, nosso senhor sempre procurou demonstrar a realidade do mercado, a realidade da empresa. Isso faz com que os colaboradores tenham confiança na empresa. Então, quando a empresa, ela propõe algo, ela diz que a situação que está acontecendo é a X, e o colaborador acredita, porque ao longo de todos os anos, essa transparência existe, e o colaborador tem essa confiança na companhia. E isso faz com que ele tenha um desempenho melhor, né? Ele tenha confiança no que ele está fazendo, no trabalho que ele está realizando. Claro. Legal, legal. A GPS 5, então, nossa parceira aqui na Satic, os interessados que querem fazer parte dessa empresa, podem falar com o nosso setor de estágios, né, Fabiano? Com certeza. A GPS 5, como eu já coloquei, uma grande parceira da gente aqui, nós temos o departamento de estágio da Satic, que faz esse link, né, que facilita essa proximidade dos nossos alunos que estão ali na iminência de saírem para o mercado de trabalho, e a empresa faz o trabalho de tentar ajudar a atender as demandas e ocupar as vagas abertas, né, então, para os nossos alunos que nos escutam, que se interessaram aí pela GPS 5, podem nos procurar, que a gente vai fazer, vai facilitar aí a conversa das duas partes. Com certeza. Prazer. Legal. E aí, além do nosso canal, aqui da nossa ponte com o setor de estágios, quais os outros canais que vocês oferecem para os futuros candidatos? Nós temos o e-mail da companhia, né, que é gestaondepessoas.gpr5.com e também temos o site, que é www.gpr5.com, que também tem a possibilidade de fazer a inscrição e o envio do currículo. Legal. Ô, Felipe, um espectador nosso aqui, o Vinícius Sebastino, ele perguntou onde fica a empresa? A empresa fica na rua Rodovia Antônio Darós, que é na rótula, para quem chegou no quartel, entra à esquerda para ir para a Isara. É um prédio 1505, ela fica no acesso São João ali, né, quartel Isara. Legal, legal, Felipe, a gente agradece muito a tua participação aqui, pode fazer as tuas considerações finais. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a SATIC está dando à empresa para mostrar e demonstrar um pouco mais do que a GPI-5 faz, o que a empresa GPI-5, que ela contribui para a região e para o Brasil, nós temos atuação nacional e internacional, e gostaria de convidá-los a enviar os currículos dos alunos SATIC e a comunidade, porque nós estamos em processo de seleção, porque 2021 vem com grandes emoções. Então, estamos abertos a recebê-los. O recado está dado aí, a gente que agradece aí, né, a GPI-5, por ter contribuído para esse evento, que a gente entende que é tão importante, né, esse momento que faz a vez da nossa consagrada Feira da Empregabilidade, né, e aproximar as duas pontas. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado também. E aí, só um recadinho aqui da Patrícia Mendes, ela que mandou também no nosso canal do YouTube, ela mandou assim, Fui aluna do Técnico em Comunicação Visual em 2011, a Semana da Empregabilidade é um ótimo momento para os alunos conhecerem as empresas da região e se apresentarem como novos profissionais. Realmente, é o que a gente está tentando fazer aqui, né, mostrar novas empresas e empresas da região para que nossos acadêmicos e também nossos futuros acadêmicos, enfim, consigam uma vaga no mercado de trabalho e consigam essa ponte, essa facilidade que a SATIC oferece. A gente faz uma breve pausa agora, aqui na nossa semana de empregabilidade, e na sequência a gente volta com a Excelência RH, falando aí mais sobre esse processo de contratação e as oportunidades do mercado. É bem rapidinho, em torno de cinco minutinhos a gente está de volta. Música 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 Música